Sabe qual a melhor forma para receber a orientação de Deus? Retire-se de onde você está. Em Mateus 6,6 Jesus disse, Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto e ele te ouvirá. Isso significa que nós precisamos ir para um lugar de quietude, um lugar para ficarmos a sós com Deus. Abacuque disse, eu vou subir na minha torre de vigia. Em hebraico, isso significa eu vou ficar sozinho. Susana Wesley, mãe de 18 filhos, ela colocava fralda no seu rosto e se sentava na cadeira de balanço para orar pelos seus filhos e ter um tempo de oração, de busca com o Senhor. E o resultado disso foi um músico fenomenal, um avivalista excepcional. O lugar onde nós podemos encontrar a presença de Deus é ficarmos sozinhos em silêncio, buscando a orientação do céu. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aí